Vem que tem uva doce, o aroma nos contagia, a festa é com esse doce Bem-venuto a Festa da Uva de 2019 e a TV Festa da Uva by Bit.com traz todas as informações pra você E a primeira delas é que infelizmente o desfile que aconteceria logo mais às 17 horas lá na Sinimbu Foi cancelado devido ao mau tempo e a nova informação é a seguinte Terça-feira o desfile aconteceria aqui na Alameda, então ele foi transferido lá pra Sinimbu a partir das 20h30 Então grava aí, o desfile temático, o primeiro desfile temático acontece na próxima terça-feira A partir das 8h30 da noite lá na rua Sinimbu E eu, agora há pouco, conversei com a banda Ultraman que faz show a partir das 20h aqui, ali no Espaço Dela Música Confere E o domingo de show aqui na Festa da Uva continua, gente E hoje é uma galera que eu brinco Eu tava brincando aqui nos bastidores que eles são muito raiz Mas eles trazem um público que é raiz no sentido de é um público fiel Porque são de várias idades São pessoas das antigas, que eu digo que é da minha idade Que pegou Ultraman no início e a galera jovem também que curte muito esse som Estou falando, como eu já disse, Ultraman que tá aqui com a gente Galera, qual é a emoção, Festa da Uva, trazer o som aqui do Rio Grande do Sul Pra uma festa tão importante pro estado? Muito importante, essa é uma das festas chave do estado, né? E é a primeira vez da Ultraman em 28 anos de carreira E lançando disco novo, lançando álbum novo no Spotify Muitas novidades e querendo tocar, mostrar tudo isso aí pra esse povo lindo Vamos falar um pouquinho então, já que ele deu a deixa, desse trabalho novo O que a galera vai curtir e como é que vai ser? O trabalho novo, ele seguiu a mesma receita que a Ultraman sempre usou, né? Que é uma mistura de vários gêneros musicais, que são os gêneros que a gente sofre como influência Coisas que a gente gosta, então tem bastante coisa Tem o reggae, o funk, a música brasileira É na mesma vibe, né? Só que acompanhando o amadurecimento da gente, da banda Então, o fundamental é a personalidade e a mesma coisa E o pessoal vai se agitar muito hoje A galera que vier pra cá, que dá tempo, vem pro show A galera que vier, vai realmente ter um show pegado aqui na Festa da Uva? Vai, claro, deixa chover, tem que chover também Mas aí agora a gente, na sequência da chuva, o show de abertura foi a chuva A gente vai mandar um som legal aí Porque a gente tá muito orgulhoso de fazer parte dessa festa Tem um monte de artista legal, a gente tava olhando ali os... A programação, a gente acha que vai vir um monte de gente E a gente quer fazer um show legal e tamo aí, só chegar É isso aí galera, então se liga, esse é o primeiro show Ultraman É o primeiro show desse domingão Dá tempo, se não vier, vocês vão curtir um pouquinho também do show aqui Que a gente vai mostrar um pouquinho do show aqui na TV Festa da Uva E fica aí que tem uma programação enorme pra vocês Leu? TV Festa da Uva, vai Bitcom Vem que tem uva doce, o aroma nos contagia A festa é como esse doce